Mini filigrana para pregar etiqueta de couro na calça jeans Duas agulhas Barra alternada eletrônica 8750 Para pregar bolsa Temos também a máquina de ombro a ombro ou reforço de ombro Já com aparelho, adaptada já pronta Ponto corrente, duas agulhas Eu tenho três agulhas dessa máquina aqui Eu também tenho três agulhas com catraca, tipo PTF Máquina AQ5FT, que é a novidade Máquina, reta eletrônica, motor de passo Um preço excelente Uma das melhores máquinas retas eletrônicas do Brasil Com três anos de garantia na parte eletrônica Galoneira eletrônica da Sansei Com corte de linha Aqui ó, Sansei também com refiladeira Máquina de galoneira de refilar Com motor direct drive Tá, o reservatório ali de resíduo, né Máquina excelente Ela não precisa de compressor também Máquina de espaguete ou rolotê Aqui pronta, ó Ela entra aqui com 2.8 e sai com 8 Medidas diferentes, tem que consultar aí Essa máquina aqui tá em promoção também Que é a máquina de cortar viés Tá, de uma faca só Eletrônica, automática, tá Mesa retangular Da Sansei Já com janete, completa Tem o balancinho, a luminária também Mesa bico de pato Caldeirinha de 3,5 litros Você tem a opção também De comprar caldeira Pode ser com um reservatório manual Essa daqui já tá com reservatório automático Já adotado E você pode acoplar o cano d'água Nela e já ficar com um abastecimento automático Tá aqui o stand, ó Da Andrade Maki, ó Olha que coisa mais linda Pessoal, dá um pulo aqui pra conhecer, ó Essa é a galoneira eletrônica da Sansei Aqui no centro de convenções da PUC Tá Aqui eu vou mostrar também a linha doméstica Aqui da Singer, ó Tem a A Ultralock SA-105 Tem a A 16-05 16 pontos Facilita Pro Heavy Duty Tá Brother 9110 Scan Cut Máquina Fafia Sensação Kit Expression 720 Essa máquina é um espetáculo Ó Be-8 915 Tá BP 1530 PR 1055 Tá Aí pessoal Tudo pra vocês aí, ó Dá um pulo aqui A feira já vai começar Estamos aguardando vocês, tá bom? Grande abraço aí Até o próximo vídeo Tchau a próxima E aí Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.